Salve aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem, eu tô muito bem, graças a Deus Esse daqui é um outro Tente Não Rir que eu tô fazendo essa semana, porque eu acho que os Tente Não Rir Eu acho que são os mais legais, tá ligado, mano? De vir Esse é um Tente Não Rir, aleatório, nível supremo, mano, mas eu sou meio chato pra dar risada, tá ligado? Eu sou, eu sou meio chatinho Então, mano, espero que você goste desse tipo de conteúdo, se você gosta, tá ligado? Comenta aí, quer que eu trago algum outro tipo de arte? Mano, só comenta, tamo junto, beleza? Então vamos lá, manos, é nóis, eu vou aqui pro nosso videozinho Lembrando, link na descrição, então é nóis, vamos lá, vamos ver esse nível aqui, suprema Fala pessoal, tudo beleza? Beleza Começando mais uma edição de Tente Não Rir, então já sabe, né? Já vai deixando aquele like, se inscreva, se inscreva, por favor Compartilhe se for possível, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Siga também o Instagram do canal, arroba engraçadinho Pode é car, irmão E é isso, bora pro vídeo O cara colocou uma camisinha no chuveiro, velho Ah, estourou o cano do chuveiro, velho, o bagulho não aguenta, mano Só pode É, né, mãe, tem o que é pra comer, tem pão isso aqui, ó Tem pão duro aí, tia? Tem, não, pai Meu Deus, o cara ainda, mano, só faltava o... Mano Ah, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, cara Nossa, velho Meu Deus, mano Ele vai pegar o ditão Nossa, isso é muito velho, mano Mano, isso é muito real Eu vi, velho Coloquei até no meu status Falei, mano, alguns amigos que eu conheço É assim Então o cara lá onde o cara tá Ele fica bravo, ó Se liga Se liga, ó Se liga É, pode postar o bagulho Fica bravo Olá, pelo verdadeiro que a mina sem sutiã era um cara Eu vi esse bagulho e foi foda Ai, meu caraca, velho Mano, na moral, sabia o que isso aconteceu comigo já? Eu tava, eu ia na quadra É, eu fiz uma história sobre o... Sobre a vida de um youtuber, tá ligado? Minha vida Então eu trabalhava com o cara na feira E ele jogava bola uma vez por semana E aí ele me levou na quadra, tá ligado? Pra assistir e tal Lá, né, mano? Que ele era da hora Maluco É... Nessa quadra Eu tava... Não lembro o que eu tava fazendo Acho que eu tava comendo salgadinho Alguma coisa assim E eu entretido fui pegar o salgadinho Mano, quando eu levantei a cara A bola bateu bem no meu olho, mano Aqui, ó Tá maluco Aí, cê sabe o que aconteceu, né? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Mano, o bagulho é foda Esperando que esse pessoal Procede E no veículo mesmo Não foi mexido em nada Porém, deixaram uma camiseta cinza Que foi usada Pra tampar o rosto de um dos meliantes Também foi deixado um boné Também dos meliantes Que está desenhado Bordado uma caveira Com o nome Harley E o nome do cidadão Davidson Eita, eita, complicado, é a lógica, é a lógica meu filho, é a lógica né meu filho, tem que ter medo de ser preso né meu amigo e com mais dois filhos, não, não, pede lá de nervo, ele fique initiative no Luxuri querido, foda-foda. E ontem eu passei realmente um dia muito triste, triste, porque estava em casa, meus colegas, aí faleceu uma pessoa muito humilde, lá na morada nova, de 37 anos de idade, foi dormir, quando acordou estava morto. What the fuck, que triste velho, morreu dormindo e acordou morto, entendi. Ai, o Ronaldinho, não, é sacanagem, velho, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem, agora que eu entendi, é sacanagem, não é o Ronaldinho, não. Vida louca rural, ó. Vida louca rural, é isso aí, vi. Simba. 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 Nunca se torne Estou aqui em Cabulado, vai passando a fofoqueira, Dona Maria. Vai tomar na cabeça da sondela. O cara está fazendo o que? Fofoca, meu querido. É uma geladeira. Geladeira, tá ligado? É uma geladeira. Usa ela para subir lá para o segundo andar e usa ela para descer, tá ligado? Pia da bosta! O que está acontecendo? O menino que eu gostar aqui com o outro. Mas e aí? Uai, eu que lute, né? É, porque isso não tem nada a ver. É, porque é você que gosta dele, não é ele que gosta de você. Nossa senhora! Nossa, meu Deus, eu molhi uma para ficar esperta. Pessoal, chegou o momento, eu tenho que ir embora. Pessoal, deixa eu te falar. Pessoal, tanto está chegando. Eu preciso encontrar meu próprio. Isso aí, eu me reponho ela depois. Demorou muito, mano. Eu já pensei que moro agora, porque agora é pra estréia. Não, eu tô passando. Ah, eu gosto dos que é rápido. Não curti muito, não. Porra, pelo amor. Cachorro, gavião, tubarão, chimpanzé, urso, tubarão é foda, era um voltinho. Apagaio, podrelarinha, passionave, rato grande, rato com preto, rato anão, rato aquático, rato fogo, alce, roce, vento anão. Pela Nossa velho, meu Deus do céu. Tem as piolas. O bicho tá se servindo ali, não percebeu que o prato dele tá virado O prato tá arranjado no ponto Me colocando aqui É doido, é comer no fundo do prato É assim não, Márcio, tá errado Vira o prato Tá vendo? Isso aí que dá, você morar na quebrada e almoçar no restaurante caro O que combina comigo Virar assim Aí ele falou, mano, pega ele Falei, não, tu quer isso, tu quer deixa Não entendi, eu não entendi Era foda Era foda Era assim, velho, quando eu ia pra escola Acabou Acabou, cadê eu? Pereceu Já? Bom, manos Como você viu Eu dei risada mais Do cara falando dos papagaio Do que do resto Mano, eu não sei Mas eu consigo ir de coisa mais aleatória Besta do que de uma coisa certa Tá ligado? É muito difícil eu dar risada de piada Mas, mano, você pode ver Bagulho que é sem noção Eu dou risada Mano, eu não consigo te explicar o motivo Mas é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o like Compartilha com dois mil amigos Pra ele vir aqui conhecer o canal Tamo junto, manos Essa semana aí eu ainda vou conseguir Postar aí no vídeo por semana Não sei depois Mas é isso aí, manos Tamo junto Eu espero que vocês tenham gostado Até mais